Aqui vem, que eu não pus para gravar, pode, professor, grava aí, filho. Por quê? Quem não pôde participar da aula, eu vou postar a gravação, vai lá, assiste a gravação e faz o relatório da aula. Postou o relatório, valeu a presença, está valendo. Por quê? Porque eu entendo que segunda-feira à noite não é mole, tem dia que a gente não está com saco, né? Então, eu vou ministrar a aula normalmente, quem não pôde vir, vai lá, entra no Classroom, pega a aula, assiste a aula, posta o relatório e está tudo beleza, está tudo maravilha, sem problema algum, tá bom? Então, a ideia também é facilitar para vocês nesse sentido. Eu ainda não me planejei de acordo com as avaliações, até porque a Luna passou na sexta-feira para nós o calendário, né? E eu só fui ver isso aí ontem à noite. Então, ainda não sei como que eu vou fazer certinho. Então, uma coisa eu sei que nós vamos fazer. Ao final de cada aula, eu vou deixar uma atividade para vocês. Então, ao final de cada aula, eu vou deixar uma atividade para vocês. E vocês vão entregar essa atividade, tá? Então, terminou a aula, eu já vou, já vou deixar pronta, ela posta e vocês já fazem a atividade. Como são dez aulas, dez atividades, cada uma valendo cinco pontos, cinquenta pontos, tá bom? Só que aí eu faço a conta e falo, tá, e se eu der dez aulas, como que eu vou dar a prova? Que dia que eu vou dar uma prova? Não sei. Então, por enquanto, fiquem com as atividades. Pode ser que eu fale, não, esquece prova, vamos só com a atividade. Eu passo as atividades, vocês realizam da melhor maneira possível, tá bom? E aí, a gente, lá na frente, vê o ano passado, não, o módulo passado, né? Do pessoal, eu decidi cancelar a última prova, nós não tivemos a última prova. E não faz diferença para mim, o que importa é vocês aprenderem. Lembrem-se, lembrem-se. Olha só, não esqueçam de uma coisa. Vocês estão aqui para aprender. Por mais que seja legal ir lá na internet, copiar tudo, e tem tudo na internet. Tem tudo. Por mais que isso seja legal, vocês estão aqui para aprender. Lá na frente, no mercado de trabalho, às vezes esse recurso não vai funcionar. Às vezes o único recurso que vai funcionar é esse aqui, ó. Então, aproveitem o máximo esse momento. Aproveitem para aprender, para perguntar, para questionar. Façam as atividades. Eu não tenho interesse nenhum em reprovar ninguém. Eu quero que vocês aprendam. Então, quando eu propor uma atividade, faça a atividade. Tenho certeza. Eu estou elaborando minhas atividades, mas tenho certeza que vai na internet e vai achar. E ainda que usa dois, três sites para você montar toda a resposta, acha. Acha. Hoje, acha tudo na internet. Tá? Mas eu quero que vocês aprendam. Então, não preocupem com notas. Por isso que eu não estou preocupado com avaliação. Por isso que essa já não é uma coisa que eu trouxe. E falar, tal dia nós teremos prova, vai ser assim, assim. Não. Eu quero que vocês aprendam. Meu interesse é que vocês aprendam. Tá bom? Se vocês aprenderem, se vocês entenderem, se vocês saírem com conhecimento, para mim, não tem coisa melhor. Eu estou muito feliz por vocês terem feito isso. Eu estou muito feliz por saber que lá na frente vocês vão lembrar. Falar, ó, bem que o professor avisou. Eu precisava ter feito isso mesmo. Daí é esse que é o meu desejo para vocês. Esse que é o desejo que eu tenho para vocês. Tá bom? Deixa eu ver mais recados, mais recados. Já falei da aula, já falei da postagem, já falei do horário. Mostrei a nossa emenda. Já falei que eu vou colocar o plano de ensino essa semana ainda, para que vocês tenham, acho que é só. Acho que de recado, assim, geralzão, é só. Se tiver, mais para frente, a gente vai batendo um papo e vai conversando. Tá bom? Então, só para vocês saberem. Por exemplo, agora, ó, eu estou colocando a lista de presença. Deve aparecer um escrito meu aí, né? Falando que o registro de presença começou. Então, vocês vão ver aí, é só digitar a palavra presente. É só digitar a palavra presente aí, que está valendo. Aí, eu já recebo. Tá bom? Aí, já vai para a minha planilha. Pronto, está feito. E é assim que a gente vai fazer a presença. A hora que eu falei presença liberada, escrever o presente, para mim, está valendo. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Com relação ao PowerPoint, que eu vou apresentar agora. Esse PowerPoint, ele vai ficar disponível para vocês. Não vai ficar agora, porque eu ainda não terminei. Eu vou colocar todo o conteúdo. Quando eu terminar tudo o que nós vamos discutir, aí eu disponibilizo ele para vocês, tá bom? Porque aí, vocês vão ter todo o conteúdo que a gente vai conversar aqui, durante esse nosso encontro. Tá, Joia? Então, nossa disciplina, Introdução ao Direito Brasileiro. Apesar de a gente bater um papo bem legal sobre ideologia, sociologia, filosofia, e lá no direito romano-germânico, e lá no common law, que é o direito anglo-saxão, né? O nosso é mais romano-germânico. Então, mesmo a gente indo lá, todo o nosso interesse é o quê? É mostrar para vocês como funciona o direito brasileiro, como funcionam as instituições brasileiras, como o Brasil se comporta nesse ramo, tá? Por isso, Introdução ao Direito Brasileiro. No terceiro período, tem a legislação privada, que são os direitos civil e empresarial, são os direitos privados. No sexto período, tem legislação tributária, e aí é uma carga maior, é um curso mais denso, por causa daquilo que eu falei para vocês, da necessidade de se falar, da necessidade de se dar um peso à tributação, que hoje é, talvez, o grande filão do Brasil, o planejamento tributário, né? Tendo em vista o sistema tributário que a gente tem. E no sétimo ou oitavo, tem o trabalhista, que aí é hora da gente entender como funciona o trabalho. Como tudo isso, todas essas leis, toda essa legislação, a gente trabalha voltado ao direito brasileiro, então vamos dar uma introdução do que é o direito brasileiro, e aí vocês vão entender, tá bom? Vamos começar. Para começar, vamos usar um pensamento de Hans Kelsing. Hans Kelsing é um dos pensadores constitucionalistas, né? Ele é jurista, austro-americano, e todo o pensamento constitucional dele, o Brasil absorveu, e nós vamos falar muito sobre Kelsing, para entender nosso constitucionalismo. E para isso eu trouxe uma frase dele para vocês, para a gente ver o que é esse constitucionalismo, esse direito. O direito é um imenso conjunto de normas, cujo significado sistemático cabe à ciência jurídica determinar. Então, todas as normas, todas as leis da vida que a gente tem, todas as coisas que regem a nossa vida, fazem parte do direito. Ele é o grande conjunto de normas. E o que nós vamos bater um papo aqui, é sobre esse conjunto de normas, tá? Nós não estamos preocupados com a ciência jurídica. Ciência jurídica, deixa para os advogados, juízes, promotores, isso aqui é para eles. Nossa preocupação aqui é com o direito. Nossa preocupação aqui é com que nós entendemos, para que todos vocês entendam como que se processa o direito dentro do Brasil, para saber trabalhar dentro da legalidade, tá? Agora, interpretação significada é a ciência jurídica. Vamos começar a pensar o direito. Vamos começar a pensar a necessidade do direito. Para eu entender a necessidade do direito, eu tenho que entender como se evoluíram as sociedades. Quando nós éramos nômades, vivíamos nas cavernas, lá há 70 mil anos atrás, lá na nossa África subsaariana, onde tem o primeiro registro de um homenídeo, você não precisava de sociedade, você não precisava de direito, você não precisava de nada. Por quê? Porque era cada um por si. Era cada um por si e o ambiente contra todos. Nós vivíamos em cavernas e saímos para caçar, para comer, para beber. Quando caçava alguma coisa grande era bom, que levava para a caverna e ficava um tempo sem precisar sair. Não tinha propriedade, não tinha nada, nem relação entre as pessoas tinha, tinha muito medo entre elas. Então, era muito complicado. Com o passar do tempo, assim como os outros animais, o animal homem, o homenídeo, também percebeu que ele poderia se juntar aos demais e que um serviria para proteger o outro. A grande maioria dos animais, a junção entre eles é de proteção, é de um proteger o outro. Então, o homem começou a perceber isso e isso faz com que ele tenha mais proximidade, mais relação com outras pessoas. E é desse embrião, dessa relação lá atrás, que vai nascer aquilo que hoje nós chamamos de sociedade. Então, antes de mais nada, nós éramos nômades, vivíamos em cavernas, cadernas, em cavernas, e éramos seres solitários, completamente solitários. Agora não. Agora eu já reconheço o outro, eu já sei que o outro pode me ajudar e com isso, o que acontece? Eu já começo a viver em sociedade. Eu já percebo que eu preciso de alguém diferente de mim para termos reprodutivos. Então, essa outra pessoa, além de servir como companhia, também servia para termos reprodutivos. Então, a forma de vida se perpetuaria nessa conjugação que chamamos hoje de sociedade. Só que com a convivência em sociedade, os problemas começam a aparecer. Por exemplo, enquanto está um casal numa caverna, beleza, de joia, caça, vai lá, os dois comem, beleza. Tem filhos, beleza, come. O problema é quando os filhos crescem e aí começa a ter um núcleo que nós chamamos de familiar. E olha que eu não estou falando de adolescência. Estou falando mesmo quando a família começa a crescer. E aí, você já tem um problema lá. Qual que é o grande problema? As necessidades são cada vez maiores. Então, quando era só dois, alimentar dois é muito mais fácil que alimentar dez, por exemplo. E aí você começa a criar problemas. E aí, essa sociedade, que é bem embrionária ainda, que é bem pequenininha ainda, começa a ter os primeiros problemas que uma sociedade do nosso tamanho tem, que é a divisão do trabalho. Por quê? Porque agora, uma pessoa sozinha não consegue mais buscar alimento praticamente todos os dias, alimenta dez. Ele começa a precisar da ajuda de outros para fazer esse trabalho. Só que aí entra uma coisa que é nossa. Hoje a gente tem muito isso, e eu tenho certeza que há 70 mil anos tinha, porque nós trouxemos tudo basicamente dos nossos antepassados. Nós mudamos pouco em relação ao comportamento deles. quem pega mais se acha no direito de comer mais. E aí a gente cria um problema. Porque agora, eu tenho já duas pessoas caçando, e uma olha para a outra do tipo, se você pegar isso aqui, eu vou comer mais que você mesmo. Porque eu trabalhei mais, peguei mais, vou comer mais. e é aí que começam os problemas entre as pessoas. E é isso que traz a necessidade de regular essa convivência social. Então, como eu disse, como eu deixei para vocês, aqui na explicação, que o homem é um ser social, desde o começo a gente vive, começou, vivendo em sociedade, e essa foi a melhor forma que ele fez para garantir sua segurança. Então, nós já temos a ideia de como éramos lá na África, há 70 mil anos, e já temos a ideia de como isso nasceu, como essa sociedade nasceu. Essa sociedade nasce da necessidade de segurança, e aí acaba crescendo cada vez mais. com o crescimento da sociedade, com o crescimento desses grupamentos, a gente percebe que esses grupamentos foram ficando mais organizados e maiores. No meio dessa brincadeira, aparece a agricultura. Aí eu percebo que eu não preciso mais sair caçando. Aí eu percebo que a árvore tem frutos, e eu posso comer esses frutos. O chão tem campos, tem algo verde, tem algumas coisas, eu posso comer isso aí. E eu começo a fazer teste. Por quê? Porque eu vejo os animais comendo, e falo, se ele come, por que eu não? E aí eu começo a fazer teste. Claro, muita gente morre envenenado, porque é teste mesmo. Até essa época é teste, você vai comer e vai ver. Se ninguém morrer, todo mundo pode comer, está liberado. Numa era que a gente não falava em doença ilíaca, não falava em intolerância à lactose, à glúten, não tinha intolerância a nada, o que você visse na frente, que desse para comer, você comia. Nessa hora que eu fico pensando, teve uma hora que alguém virou a chave e percebeu que o abacate, você joga a semente fora e come a polpa. E o piqui, você joga a polpa fora e come a semente. Mas até lá, quantos não comeram semente de abacate e polpa de piqui? Até acertar. Mas era assim, era tentativa e erro. E com a chegada da agricultura, o homem se fixa a um território. E essa fixação ao território, ele não é sozinho. Ele se fixa, mas outros se fixam também. Então ali a gente tem a primeira noção de propriedade. Eu fixei um território, bati quatro estacas, passei uma cerca, isso aqui é meu, eu vou plantar e eu vou viver aqui. Eu não preciso mais ficar correndo atrás de animal. Eu consigo plantar e sobreviver aqui. O meu vizinho faz a mesma coisa. Só que, um faz isso, que faz isso, que faz isso, que faz isso, a gente acaba formando uma comunidade ali. São vários ali em comunidade. E é essa comunidade que vai ser o embrião do nosso Estado. É essa comunidade que vai ser o embrião daquilo que hoje a gente conhece por país. Essas comunidades começam a crescer, se acumular, as pessoas começam a conviver entre elas, o que até então era cada um na sua caverna. agora é tudo mais pertinho ali dentro de um determinado território. Passa a ter uma convivência entre as pessoas e essa convivência demanda novos meios de regular as relações entre eles. Porque agora eu não tenho mais eu na caverna caçando para os meus. Eu tenho eu parado plantando e os outros também. e aí o embrião do que nós chamamos de comércio é eu plantar arroz, ver o meu vizinho que plantou feijão, ver ele comendo aquela coisa legal, chegar para ele uga, 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 troca saco o arroz por saco feijão e aí a gente começar a fazer escão. E isso tudo é necessário, se faz necessário um sistema de eu não vou dizer direito do sistema jurídico porque não é isso ainda, mas é um sistema de regramentos, de normas que a sociedade fixa em cima dele. A sociedade se fixa em cima dele. Mas quem vai colocar isso? Não tem. E é aí que nasce o Estado. É aí que resolve-se falar, não, vamos abraçar e vamos aqui tratar das questões de todos. Vamos regular todos. Essa que é a principal função do Estado nesse desenho que eu estou passando para vocês. Nessa conjuntura que eu estou passando para vocês. A principal função é regular a vida em comum, regular a vida comunitária dentro de um determinado território. hoje o Estado tem trocentas minhas necessidades educação, saúde, segurança, transporte, renda. Então, hoje o Estado tem N funções. Mas a época era só a segurança do território, se garantir, se segurar e garantir a paz dentro do território. garantir que todos lá dentro do território tivessem paz, tivessem tranquilidade. Tudo isso para quê, professor? Por que você veio trazendo para chegar até aqui? Até imaginar essa sociedade? Para vocês verem que a legislação ela nasce com o nascimento do conceito de agrupamento pessoal. Que antes de imaginar um agrupamento de pessoas não precisava. Vamos pensar que a gente não tem computador, a gente não tem nada, nós estamos todos aí soltos na braquiária, o Beraba não existe, está todo mundo aí no mato caçando e pensando. Isso precisa de grandes coisas. Eu preciso só achar comida para eu comer e sobreviver. No máximo eu vou transpor, andar, encontrar com alguém, achar que é um inimigo, matar ele e segue a vida. Quando eu tenho a sociedade, quando as pessoas começam a conviver, quando as pessoas se fixam num território e dentro desse território as pessoas começam a ter relações, aí eu preciso de algo para regular essas relações. Por isso que nós chegamos até aqui. E é aí que eu mostro para vocês que é impossível imaginar a existência de uma sociedade sem o direito. Tanto é que é um que é um brocardo latim que fala iubi societas iubi ius. Onde está a sociedade está o direito e onde está o direito está a sociedade. então a legislação ela nasce para isso. Ela nasce nesse período com a intenção de regular as atividades, regular a vida de todo mundo, regular a forma como as pessoas vivem, convivem, se aceitam, aceitam abrir mão de uma certa liberdade para com o outro para que o outro também abra mão de uma certa liberdade para comigo. E entender que às vezes não é só o meu interesse que vale. O outro também tem interesse e às vezes esse interesse pode ser conflitante e a gente tem que bater um papo ali e resolver esse interesse conflitante. Que nada mais é o que o direito faz hoje resolver conflitos. Então eu tenho uma posição que eu defendo, o outro tem a posição dele, nós temos um objeto, cada um tem uma posição sobre o seu objeto, então a gente precisa acertar. Isso aí. E é daí que vem desse embrião, dessa junção de pessoas em torno de um território se fixando que vem a ideia de não, agora nós precisamos de alguma coisa para regular. Agora nós precisamos de algo. para fazer, regular isso aqui. Na antiguidade os maiores juristas eram os romanos, sem sombra de dúvida, sem dúvida nenhuma eram os romanos. Eles foram os que deram os primeiros passos nessa questão de legislação, de leis, de regulação da sociedade. Por quê? Porque os romanos lançaram-se às conquistas e eles conquistavam lugares e esses lugares muitas vezes eram uma bagunça, mais uma zona. E é ali que eles começam a trazer a ideia do direito romano para dentro das colônias conquistadas e estabelecer uma ordem. Os romanos estabeleciam escravidão, sim, como todos os conquistadores tinham, a escravidão. Só que os romanos tinham uma coisa de diferente para os gregos, por exemplo, à época, para os fenícios, para os persas, principalmente. Qual que era a grande diferença dos romanos, dos mesopotâmios? Os romanos chegavam, conquistavam o território e não implantavam a escravidão. De forma alguma. A gente vê na época de Jesus, por exemplo, um pouco antes de Jesus, desculpa, um pouco antes de Jesus, a gente vê hebreus escravizados no Egito, mas quando na época de Cristo os romanos dominavam a região, você não ouve falar, em lugar nenhum, de escravos de romanos. Qual que era a ideia dos romanos? Eles chegavam, conquistavam o território, pegavam a nobreza local, ensinavam para eles as regras, o regulamento jurídico romano e deixavam eles administrarem em nome dos romanos. Quando muito, botavam um governador lá deles e o máximo isso. O resto ficava como está. Só que eles, entendendo como funcionava o reino romano, mantinham a paz, faziam a justiça lá e tudo funcionava numa boa. É de Roma que vem a primeira ideia de democracia. Democracia, esse governo do povo, demo, povo, cracia, governo, vem do latim, vem dos povos latinos. Então, os romanos começaram essa ideia de democracia. E eram eles que falavam o bissocietase e bijus, onde houve sociedade alital direito. Aí eu coloquei uma frase aqui. Por isso, sociedade e direito forçosamente se pressupõem, não podendo existir aquela sem esse, nem este sem aquela. quando eu tenho povos convivendo, eu vou ter harmonia em muito tempo, mas eu vou ter conflito. E quem resolve esse conflito? Quem resolve esse conflito é o sistema normativo, é o que hoje nós chamamos de direito. É esse que resolve esse conflito. O primeiro código que se tem ideia na história é o código de Amurabi. Por quê? Porque o direito romano era legalzinho, o direito romano era bem trabalhado, mas era muito de coisas esparsas, era muito de vamos resolver, vamos sentar, vamos bater um papo, era tudo muito esparço. Amurabi, o rei mesopotâmio, lá em 18 a.C., século 18 a.C., foi ele o primeiro a falar não, não, nós vamos fazer um código de leis e esse código, essa lei vai ser seguida por todos. Muito embrionário, mas tinha uma lei que era seguida por todos, tá? Ainda não pelo monarca, ainda nós não temos um Estado democrático de direito, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, mas nós já temos um código, o código de Amurabi, que, pra quem lembra, ele é baseado na lei do Talião, aquela do olho por olho, dente por dente. Aí eu trouxe até algumas curiosidades, olha só, o artigo 25, parágrafo 227 do código. Se um construtor edificou uma casa para um Ayurum, que era o maior da casta mesopotâmica, era a casta mais alta mesopotâmica, mas não reforçou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, este construtor será morto. Simples assim. Pronto. Acabou. Tá? Então, se você fez uma casa, fez de qualquer jeito, fez de qualquer forma, a casa caiu e causou a morte do dono da casa, você vai morrer também. Pronto. Por isso ficou a ideia do olho por olho, dente por dente. Tinha uns outros, umas outras coisas lá, eu acabei não trazendo, mas é tudo nesse sentido. Se você subtrai algo de alguém, esse algo não é seu, a mão que subtraiu será cortada para que você saiba que com aquela mão você subtraiu algo que não era seu. Pronto. Tá com. Resolve fácil. Ah, você roubou dinheiro. o dinheiro que você roubou não foi para fazer mais o teinho beraba. Morreu uma pessoa, você vai morrer também. Pronto. Ah, não, não morreu, mas o dinheiro que eu roubei não reformou uma estrada e um carro quebrou. Ah, é a pessoa ter prejuízo? É, então nós vamos cortar a sua mão que roubou o dinheiro para que você resolva isso aí e não roube mais e lembre para sempre. Olha que bom e acabar com o nosso problema. e acabar com tudo. Ah, que beleza. O objetivo desse código era deixar a lei homogênea. Era para que todos sabessem o que aconteceria caso eu infringisse alguma coisa. Lá no final, a Burabi afirma que elaborou o conjunto de leis e isso aqui é tirado dele, do texto dele, para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e órfãos e para resolver todas as disputas e sanar qualquer ofensas. Interesse do Amurabi para que você não tivesse prejuízo do forte para o mais fraco e principalmente proteger viúvas e órfãos, né? e para resolver as disputas e sanar as ofensas que tinha demais nesse período. Aqui uma foto, né? Uma representação do Amurabi. Está aí nosso Amurabim. Bom, está bom por hoje. Eu vou deixar a gente entrar mais firmemente na ideia do direito mais para frente, tá? Então, vamos deixar para a aula da semana que vem, tá bom? Vamos lá. Quem não colocou presente, coloque aí, né? A lista está aberta ainda. Eu fecho no final da aula. Então, quem chegou atrasado no final da aula, eu fecho a lista. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, um recado que eu esqueci de falar para vocês, vocês me desculpem. Meu computador não dá conta de trabalhar com duas janelas, tá? Então, ou eu vejo vocês, ou eu estou aqui inteiro na tela, ou eu estou apresentando. E quando eu estou apresentando, a gente não vê o chat. Por isso, o que vocês vão fazer? Durante a aula, quando eu estiver falando, se tiver alguma pergunta, me para. Pode me parar por áudio. Professor, eu tenho uma pergunta, tá? Porque aí eu vou saber que vocês têm uma pergunta. eu vi alguém levantou a mão. Foi eu, professor? Isso, o Luciano levantou a mão. Não precisa nem levantar a mão, viu? Nem levantar a mão. Simplesmente, professor, eu quero fazer uma pergunta. Porque às vezes levanta a mão e eu não vejo. Pode falar, Luciano? Não, é porque eu não estou achando onde que tem que marcar a presença. É só escrever presente. Ah, tá, no chat aí, normal, né? Isso, isso. Ah, não, tranquilo. Obrigado. Nada. É um jeito até mais fácil. Você escreveu presente no chat, tá resolvido, já vai, né? A hora que eu termino a aula, aí eu baixo e já vem a planilha com os nomes de vocês, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, fica até mais fácil para mim. Perfeito, obrigado. Por nada. Então, aí quem vai colocando, só colocar lá seu presente, né? É uma vez só, não precisa colocar mais de uma vez, quem já colocou, tá valendo. Bom, galera, então, hoje é isso, hoje foi só uma introdução, hoje foi só para a gente se conhecer, né? É um curso pesado, é bem teórico, tem muita coisa para a gente discutir, eu não vou adotar material, porque qualquer material que eu adotar, eu vou encher, eu sei de coisa, então eu não vou, o único material vai ser os slides e o que eu falar para vocês, tá bom? E mais tarde ou amanhã eu já divulgo a tarefinha que nós temos para hoje, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, volto a falar, nós vamos fazer uma tarefa no final de cada aula, por enquanto, valendo cinco pontos cada um, tá? Por enquanto. Depois, depois, lá na frente, se eu ver que não vou dar prova, nada, eu ponho valendo dez e tá fechado, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Professor. Oi, fala, Luiz. Em relação às atividades, por exemplo, se você postar hoje, tem que ser entregue hoje ou tem esse período até a próxima aula para estar entregando? Até a próxima aula, tá? Todas as atividades até a próxima aula, todas elas. Inclusive, como eu falei, ah, eu perdi a aula, quando que eu posso mandar? Você tem, aí tem o tempo necessário para assistir a aula e mandar para mim, tá bom? Aí não pode ficar tranquilo, não tem pressão, não. Aqui é, a gente faz as coisas para ajudar. Como eu falei, eu imagino que a maioria de vocês estejam trabalhando, né? Então, não adianta a gente ficar aqui apertando, brincando e fazendo como faz com os meninos, né? Do ensino médio. Então, nossa intenção aqui é ajudar vocês a trabalhar junto com vocês. Tá bom? Valeu. Valeu, galera. Forte abraço para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Até segunda. Tchau. Tchau.